Olá gente, hoje eu estou aqui com a simpatia da banana no mel para você adoçar a mente da pessoa amada trazê-la ou trazê-la perto de você pegue um pedaço de papel e escreva o nome da pessoa sete vezes por cima do nome da pessoa sete vezes você vai escrever o seu sete vezes também pegue um prato, coloque mel como eu fiz e mergulhe esse papel no mel cubra o papel com mel fiz pegue uma banana madura tire a casca da banana e coloque essa banana em cima do papel pegue azeite doce, que é azeite de salada e coloque em cima pedindo a Oxumaré que trabalhe adoçando a mente da pessoa local de entrega é a beira de uma cachoeira não tendo, você pode colocar aos pés de uma árvore bonita pegue uma vela branca coloque desse jeitinho que eu estou fazendo aqui sempre enquanto ela estiver queimando pedindo a Oxumaré a saudação de Oxumaré arroba o boi arroba o boi Oxumaré traga a pessoa que eu tanto amo perto de mim que essa pessoa funcione sexualmente somente comigo que tenha tesão apenas por mim que tenha os olhos brilhando por mim e o coração em minha pessoa arroba o boi deixe a bela terminar de queimar e faça a entrega na beira de uma cachoeira ou aos pés de uma linda árvore num local de natureza o melhor dia para fazer é domingo não podendo fazer nesse dia, peça licença faça no dia que você puder o azeite doce sobre essa banana vai fazer com que a mente da pessoa fique calma o mel vai fazer com que a pessoa fique cada vez mais próxima de você a bela branca vai trazer a harmonia entre vocês e vai afastar tudo que está atrapalhando faça com fé faça com fé a banana representa o encontro sexual de vocês a união que tanto vocês desejam boa sorte eu sou pai Francisco Borges os meus telefones estão na tela entre em contato comigo